Saúde que vem do peito. Semana Mundial da Amamentação destaca a importância do leite materno para o desenvolvimento do bebê. Além de nutrir o bebê melhor, ele promove esse desenvolvimento também desse laço da mãe com o bebê. Ah, pra mim é a melhor sensação do mundo. Ai, é muito bom. O entra e sai de fábricas. 1.200 voltam ao trabalho na Ford de Taubaté e Cherry de Jacareí anuncia férias coletivas. Ao vivo, o Observatório Social chega a Taubaté para fiscalizar o poder público. Vôlei. Depois de vencer na estreia da Copa Paulista, São José quer garantir agora a vaga na Superliga. A partir de agora, a partir desse momento, é pensar na seletiva. 100%. A saúde passo a passo. Prova pedestre em São José dos Campos reúne 3 mil pessoas em busca de mais qualidade de vida. Todos os médicos orientam a terem uma prática esportiva, mesmo que seja uma caminhada de meia hora por dia. Isso já faz muita diferença. Cerejeiras em festa em Campos do Jordão. Colônia japonesa celebra as floradas típicas da estação. Segunda-feira, nova semana que começa e o Banho de Cidade já está no ar. Olá, boa noite. Imagine a sensação estranha que a criança tem ao nascer depois de nove meses no calor do útero da mãe. Dar de mamar logo nas primeiras horas após o parto renova esse vínculo. Além disso, o leite materno funciona como uma vacina natural que protege o bebê de muitas doenças. Esta é a Semana do Aleitamento Materno. O evento, que é mundial, tem como objetivo estimular esse gesto de amor. É com um choro potente que a pequena Beatriz reage às novidades do mundo em que acabou de chegar. Mas no colo da mãe, a recém-nascida encontra aconchego e se acalma. Uma relação de amor e confiança que começou na barriga e se mantém, só que sem o cordão umbilical. O alimento essencial para a saúde dela agora fica pertinho do coração. Tinha muita dúvida sobre amamentação, né? Eu tinha medo de dar leite para ela, mas graças a Deus deu tudo certinho. O que você sente com esse contato com o bebê? Ah, para mim é a melhor sensação do mundo, né? Ter ela pertinho, ela me acalma. Ai, foi muito bom. O exemplo da mãe de Lalesca contou demais. Dona Carla teve quatro filhos e todos foram amamentados no peito. Para eles crescer forte, graças a Deus, eles são lindos, perfeitos, maravilhosos. Para as mães iniciantes, dicas das vovós e das enfermeiras também. Durante a amamentação, a criança deve usar roupas leves e não deve dormir durante a mamada, porque pode perder peso. Saber a postura para amamentar e prestar atenção à posição do bebê também são fundamentais. O bebê tem que estar em contato barriga com barriga, porque se ele fica de barriga para cima, acaba sentindo muita dor e o bebê fica muito agitado. Então, o segredo é assim, manter o contato barriga com barriga, o bebê sempre de frente para o peito. Segundo os médicos, o leite materno tem tudo o que o bebê precisa para crescer forte e saudável. Por isso, deve ser o único alimento nos seis primeiros meses de vida. A Semana Mundial da Amamentação quer conscientizar as mães sobre a importância desse contato mais próximo. Primeiro seis meses, o leitamento é exclusivo no peito e depois, gradativamente, vai se introduzindo outros alimentos e mantém o seu leitamento materno até uns dois anos, dois anos e pouco. Quer dizer, além de nutrir o bebê melhor, ele promove esse desenvolvimento também desse laço da mãe com o bebê. Muitas mães não conseguem esse contato imediato com o filho proporcionado através do aleitamento, depois do nascimento. Os bebês prematuros, normalmente, precisam passar uns dias internados na UTE neonatal para ganhar peso. E durante esse período, eles são alimentados através de uma sonda com o leite de outras mães. Um gesto de solidariedade. O banco de leite de Taubaté conta com 28 litros no estoque. Só dois freezers estão cheios. Os outros oito, vazios. Cerca de 100 mães estão cadastradas como doadoras. O leite, ele passa por todo um processamento e depois ele vai para o hospital, né, na UTE neonatal. O bebê começa com mais ou menos 1 ml. Então, ele vai evoluindo de acordo com o que ele vai ganhando peso, ele vai aumentando esse volume. Então, qualquer tipo de volume que ela doar vai nos ajudar. Samara acaba de ter o segundo filho depois de sete anos da primeira gravidez. E faz questão de reviver cada emoção da maternidade com esse pequenininho nos braços. A gente acaba esquecendo um pouco, né, como é bom, tá sendo ótimo. A Sherry de Jacareí anunciou hoje férias coletivas. Já na Ford de Taubaté, a segunda-feira foi dia de 1.200 funcionários voltarem ao trabalho. Os trabalhadores da Ford saíram de férias coletivas nos dias 13 e 20 de julho. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os funcionários que estavam parados representam 90% da planta. Já a Sherry de Jacareí anunciou hoje que vai dar férias coletivas a partir do dia 17 de agosto. A medida segue até 5 de setembro para funcionários dos setores administrativo e da produção. O sindicato estima que sejam afetados mais de 300 dos 470 funcionários. A justificativa das empresas é que as medidas servem para ajustar a produção à atual demanda de mercado. Em julho, a Sherry anunciou o Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí, com investimento de 700 milhões de dólares. Uma tentativa de assalto hoje no bairro Chácaras, reunidas em São José dos Campos, terminou com um empresário e um bandido baleados. Não se sabe ao certo se a vítima reagiu, ocasionando os disparos. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. Eles foram levados para o pronto-socorro da Vila Industrial. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos. E acontece logo mais, às sete e meia da noite, a Assembleia que marca o início do Observatório Social de Taubaté. A organização visa fiscalizar a gestão pública do município. E quem tem mais detalhes ao vivo para a gente é a repórter Maria Clara Andrade. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nós falamos ao vivo, como você bem disse, aqui do auditório da Faculdade Deoniana, onde logo mais, mais de 120 pessoas devem participar da Assembleia. Lembrando que o Observatório Social já está presente em mais de 100 cidades brasileiras. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é Rogéria Ferreira, que é a coordenadora do grupo de criação do Observatório. Boa noite, Rogéria. Fala para a gente como é que vai funcionar esse monitoramento das contas públicas. A Prefeitura e a Câmara serão fiscalizadas, monitoradas? Sim. Nosso trabalho, o carro-chefe do Observatório Social, é exatamente o monitoramento das contas públicas e funciona a nível municipal. Então, aqui em nossa cidade, o objeto do nosso monitoramento vai ser a Câmara e a Prefeitura. Rogéria, dados indicam que em cidades onde o Observatório já foi implantado, a economia nas contas públicas já chega a um bilhão. Ou seja, muito útil para a população. A população pode participar? Como fazer? Com certeza. A gente acredita muito no Observatório, na possibilidade do Observatório trazer redução nos gastos públicos. E toda a sociedade pode participar do Observatório, desde aquela dona de casa que vai fazer suas compras. Porque como nós vamos monitorar todos os editais, nós vamos ter, por exemplo, uma relação de compra de material escolar. Que a dona de casa pode ir lá na papelaria, ver se está de acordo com aqueles valores. Como também na entrega do material, ver se o material que chegou na escola é aquele material que realmente estava no edital. Como também pessoas muito técnicas, economistas, que vão examinar planilhas. Então, vai ter trabalho para todos que quiserem. Tem uma próxima reunião já marcada, que a população que tiver interesse pode participar. Fala para a gente, data, horário e local. Sim, nós já marcamos a próxima reunião agora, já com o Observatório Social de Itaubaté. Que vai ser no dia 17 de agosto, às 19h30, na nossa sede, que vai ser na Rua Barão da Pedra Negra, número 500, sala 6. É um edifício comercial e nossa sala e nossa próxima reunião vamos fazer lá. Muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Maria Clara. Boa noite. Falando em transparência pública, deve acontecer logo mais na Câmara de Aparecida a votação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre denúncias nas obras da educação. O Bande Cidade mostrou o caso com exclusividade em 2013, quando o Ministério Público da cidade apurou denúncias de superfaturamento em uma obra. Na época, a Câmara questionou a construção da sede da Secretaria de Educação, que estava há três anos parada. Nove vereadores participam da votação de hoje, que pode resultar na cassação do prefeito Márcio Siqueira. Para isso, é preciso que seis parlamentares votem a favor. A seguir, abertas as inscrições para o FIES. E ainda, clima de deserto continua em toda a região. Dá tempo aí de você tomar uma aguinha e voltar para o segundo bloco do Bande Cidade. A gente volta já já, são sete horas pontualmente.